Música 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 Você sempre sofreu E eu tenho um estrelas Música 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 Jovem Pan Estão tentando que é tão certo Mas tá louco, eu já não tenho dúvida Acredito, eu não sou de partida Só contigo, eu não sei se é solta Mas que só me dá, me parece que vai Não tem graça eu vá, não tem graça eu vá, não tem graça eu vá. Seja o bem, não tem graça eu vá. Olha só rio, esse aqui é o nosso garoto de novo velho, olha só, esse é o meu galo. Não tem graça eu vá, não tem graça eu vá, não tem graça eu vá. Não tem graça eu vá, não tem graça eu vá.